As bikes, você já imaginou como elas podem alegrar a vida das pessoas? De bicicleta, de skate, de patins, você está mais exposto aos elementos, você cria uma intimidade maior com a dinâmica da cidade, você vê as estações mudando, você toma chuva, você conversa com os porteiros. Isso te dá uma sensação de pertencimento, de que esse espaço que é público também é seu. A cidade de São Paulo já tem mais de 380 quilômetros de malha cicloviária. E isto acaba gerando empreendimentos diferentes e que tem uma característica, de promover o bem-estar ao planeta, em termos ecológicos e sociais. Quem vai de bicicleta não polui, ajuda a saúde dos moradores da cidade e principalmente faz exercício. E como fica suado, agora pode fazer uma pausa, pagar para tomar banho em locais com tudo preparado para quem quer seguir em frente. Armários que podem ser usados para deixar os pertences dos ciclistas por aí. E a gente for nessa toalha, tem sabonete, se a pessoa não trouxe e tal, tem tudo aí. Se for em uma emergência, tem tudo aí para poder atender com segurança e conforto. E saindo do vestiário pode tomar um café, pode tomar um suco, pode tomar uma vitamina, qualquer coisa. A capital paulista tem estacionamentos públicos gratuitos, como este, em que as pessoas podem deixar as bikes por até 72 horas. Tem ciclovias arborizadas e, é claro, ciclistas. E a Raquel lembra que utilizar a bicicleta também é uma ação que influencia o comportamento da sociedade. Você começa a ter uma sensação muito maior de espírito comunitário mesmo, de cuidar da rua, cuidar da planta que está na praça. São pequenos núcleos ainda, mas que estão cada vez mais fortes e maiores. E a nossa ciclista conta como é a malha cicloviária em países que têm tradição no ciclismo. Tive a oportunidade de visitar Copenhagen, de visitar toda a Holanda, algumas cidades da Alemanha e percebi que o que veio antes, conversando com muitas pessoas, foi a estrutura de fato. Uma coisa não foi a demanda, foi a estrutura. Eles foram fazendo por necessidade e hoje é uma coisa que já faz parte. Música 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 Música